Big Festival, o maior festival de jogos independentes da América Latina. Furta as palestras, painéis, áreas de negócios e as exposições interativas. Entrada gratuita. São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de junho ao dia 1º de julho. Meu nome é Lígia, eu trabalho no Departamento de Fundo de Investimento do BNDES. É um pouquinho diferente do que as pessoas são acostumadas ao BNDES, porque não é uma linha de financiamento, mas a gente acha que é uma alternativa bastante interessante para as empresas e o setor de ganho. Eu vou falar aqui rapidamente, cada um de nós vai falar mais ou menos em 10 minutos, e acho que afinal a gente abre para a pergunta. Bom, como eu disse, vou falar sobre as operações do Departamento de Fundo de Investimento. Quando se fala em fundo de investimento, normalmente as pessoas, é um termo muito do mercado financeiro, você fala em venture capital, private equity, capital de risco, mas assim, a gente quis mostrar aqui de uma forma bem direta e bem simples o que é isso, o que a gente faz lá no banco e como é que a gente usa isso para desenvolver alguns setores. Quando você fala em capital de risco, basicamente você está fazendo investimento em uma empresa de alto potencial de crescimento. Por que é o risco? Porque o investidor entra no risco do negócio. Como é que funciona? O empreendedor, um empresário que está começando um negócio, um negócio que já está em desenvolvimento, ele vende uma parte das suas ações para um investidor financeiro. E o objetivo desse investidor é ter um retorno financeiro no futuro, depois de 6, 10 anos mais ou menos, da venda da participação que ele tem na companhia. Isso porque tudo dando certo, a companhia evoluindo, crescendo, usando os recursos do investidor da melhor forma, e aí eu vou explicar um pouquinho mais como é que isso funciona, tudo indica que a empresa vai se desenvolver e no futuro ela vai valer mais. Quem são os investidores típicos desse tipo de estrutura financeira? São fundos de investimento, são algumas empresas de participação, que são empresas que investem em várias empresas menores, e também investidores antes, que é uma figura muito comum, principalmente nos Estados Unidos, aqui a gente tem isso, mas numa escala muito menor, que são pessoas físicas que querem investir num negócio que está começando. E para a empresa, o que eu ganho? Não é só o dinheiro, não é só o recurso que entra na empresa, isso aí claro que é um ganho enorme, mas na verdade, no fundo de investimento, você tem uma figura chamada gestor, que ele é quem administra esse fundo, e ele tem a obrigação de participar da profissionalização da gestão do negócio, ajudar o empreendedor, ajudar principalmente na questão da gestão financeira, da governança corporativa, para ajudar aquela empresa a crescer e se desenvolver. Quando a gente fala nessa parte de capital de risco, tipicamente você tem três tipos de investimento, três grandes grupos que é onde a gente pode classificar as empresas. Você tem o capital semente, que são as empresas que estão realmente começando, as empresas que ainda têm que provar qual é a sua tese de negócio. Então, você normalmente tem atuação aí de investidores, anjo ou fundos de investimento que tenham algum foco nesse tipo de setor. A gente vai mostrar que o BNDES atua também nesse setor, com bastante significância, com os fundos Criatec, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente vai explicar mais um pouquinho. O Venture Capital já são empresas um pouquinho maiores, são empresas de pequeno e médio porte, também com potencial de crescimento, mas que já passaram daquela fase de prova de conceito. Às vezes, você tem uma grande ideia, mas, eventualmente, você não consegue desenvolver essa ideia. Quando você passa dessa fase, você já tem uma empresa um pouco mais consolidada, a gente normalmente classifica essa empresa como Venture Capital. E, no final, você tem o Private Equity, que são as empresas maiores, já tem um faturamento mais consolidado. E você tem, normalmente, fundos que atuam de forma separada em cada um desses setores. O que eu queria colocar aqui é que, quando você fala em capital de risco, você não está falando de financiamento. O VNDES também tem financiamento, que pode ser utilizado pelo setor de games. E, ali, o pessoal do Departamento de Cultura, que está aqui pelo evento, tem até um estande, eles vão ter as informações sobre as linhas de financiamento. O que a gente quis trazer aqui é que existem outras possibilidades. No capital de risco, diferente do financiamento, no financiamento você está contraindo uma dívida, você vai ter que pagar juros, você vai ter que ter garantias. E, normalmente, empresas de um porte menor não têm essa capacidade. Quando você investe na empresa, o investidor passa a ser acionista. Então, ele tem uma participação societária, ele é sócio. E, assim, a viabilidade econômica do negócio é que vai trazer ganho para as duas partes. Então, o que eu coloquei em destaque ali é que o investidor é sócio. Aqui é uma imagem bem resumida de como funciona um fundo. Você tem os investidores. O BNDES é um grande investidor de fundo de investimento, assim como várias outras instituições de fomento. E, no fundo, você tem uma figura que é o gestor. O gestor é que é responsável pela seleção, pela estruturação, pelo acompanhamento desses investimentos. Os investidores, que são os cotistas, eles têm alguma governança, porque, em muito fundo, por exemplo, o gestor propõe um investimento numa empresa e, eventualmente, o cotista decide se quer fazer aquele investimento ou não. Mas aí já é uma coisa muito mais detalhada. O que eu queria dizer aqui é o seguinte. O caminho para você ter a tua empresa sendo investida por um fundo é através do gestor. Existem vários gestores profissionais de mercado. no site do BNDES, vocês vão poder observar. E, assim, é o caminho para você ter um investimento através de um fundo. Só para deixar claro que o fundo tem um prazo determinado. Normalmente, são 10 anos. Normalmente, metade da vida do fundo a gestor está fazendo investimentos. E, na outra metade, ele está trabalhando para desinvestir o que ele investiu no início do fundo. E o fundo é sempre regulado pela Comissão de Valor de Imobiliários. Como é que o BNDES seleciona os fundos que vai investir? É sempre através de um processo de chamada pública. No site do banco tem todas as chamadas públicas que o BNDES já participou. Eventualmente, o banco faz uma chamada em que ele seleciona vários fundos ao mesmo tempo, de setores diferentes, de portos diferentes. Ou, dependendo, se o banco quer desenvolver um setor específico da economia, ele pode lançar uma chamada específica, por exemplo, para um fundo que invista em meio ambiente, um fundo que invista em audiovisual, que ele também pode incluir com os games. Então, assim, tudo está no site do banco. E aqui, rapidamente, por que o BNDES investe nesse tipo de estrutura? Porque isso ajuda no crescimento sustentável das empresas. Isso não é uma dívida, a empresa não vai ficar encalacrada, até o pescoço pagando uma dívida. É uma ajuda, realmente. O gestor tem que ter a capacidade de ajudar o empreendedor a melhorar a empresa, desenvolver a empresa. Isso tem uma capilaridade muito grande, porque, assim, o BNDES, a gente vai mostrar, tem investimentos no Brasil todo. A gente não tem estrutura para atuar de perto, olhando essas empresas no Brasil todo. O que o gestor já tem são vários gestores. E a gente também alavanca esses recursos, porque, muitas vezes, o BNDES, ao lançar um fundo, ele atrai outros investidores por causa da bandeira do BNDES. Aqui é um resumo sobre a nossa carteira. Hoje, a gente tem 42 fundos ativos. A gente já investiu em mais de 174 empresas no Brasil todo, 20 estados. O BNDES já comprometeu 3 bilhões de recursos em 18 setores. Aí você tem de tudo, meio ambiente, audiovisual, infraestrutura, educação, tem uma série de setores. E, no final, esses 3 bilhões que o BNDES colocou ajudam a alavancar os fundos muito maiores. Então, hoje, o total desses fundos, 42, eles têm quase 17 bilhões de capital comprometido para fazer investimento. E, só para destacar, o BNDES é o principal investidor de capital semente e venture capital aqui no Brasil. Aqui vem a lista de todos os fundos que a gente está em período de enquadramento, que seria num processo de contratação, que são aqueles 6 primeiros. e, ali embaixo, os fundos que estão em período de investimento, que podem investir em empresas, inclusive, do setor de games. E, embaixo, são os fundos que já estão desinvestindo. Só queria destacar os fundos Criatec 2 e 3, que podem investir em empresas em estágio em adicente, com faturamento até 16 milhões de reais. Tem um outro quadro mais à frente. E que podem investir em empresas de games. e destacar que a gente já tem dois investimentos de fundos diferentes em empresas do setor. A gente tem o fundo CRP Empreendedor, que fez o investimento numa empresa chamada Quires, em 2014. E, no Criatec 2, numa empresa chamada Joy Street. É um pouco diferente da Quires, é uma coisa mais ligada a jogos educativos. Mas, assim, os gestores estão olhando o segmento. Então, é importante manter esse contato aberto. e, no final, a gente vai dizer onde é que vocês podem encontrar o contato desses gestores. Aqui a gente tem os fundos de capital semente. O Criatec 1, que foi o precursor, a gente investiu em 36 empresas no Brasil todo. As investidas captaram mais de 80 milhões de recursos de terceiro. Você tem 36 patentes requeridas e mais de 900 de produtos em portfólio. Os fundos que hoje estão com períodos de investimento abertos são Criatec 2 e 3. O Criatec 2 é dividido por uma gestora chamada Bozano Investimentos e o Criatec 3 pela Incide Investimentos. Todas as informações sobre esse fundo, sobre os fundos, sobre os gestores, como você chegar num gestor, está no site do banco, nesse link aqui de baixo. Enfim, queria agradecer e falar que as pessoas não conhecem muito essa parte de atuação do BNDES, mas que a gente tem todo o interesse em desenvolver qualquer setor da economia, de qualquer porte, e que a gente também tem muito foco nas empresas que estão começando. O recurso do fundo não é só colocar dinheiro na empresa. O gestor tem obrigações para melhorar a gestão do negócio, gestão financeira, dar governança ao investimento, porque isso, no futuro, é o que vai fazer a empresa crescer e, no final, é um ganha-ganha. Agora, eu só queria diferenciar. Não é um financiamento, é um investimento. E acho que 3h30, vai ter uma palestra com o pessoal do Decult, com o Alex, e aí eu acho que, se alguém tiver alguma dúvida mais específica em relação ao financiamento do banco para o setor, eu acho que ele vai poder responder melhor do que eu. Mas, enfim, sobre a parte de investimento do banco direto, era mais ou menos isso que a gente preparou aqui para vocês. Agora o Rodrigo vai falar. É o Rafael. Bom, enquanto eu abro o slide, eu vou me apresentar. Eu sou Rafael Bergamaschi, eu sou gerente de negócios da Desenvolve SP. E quem é a Desenvolve SP? Eu não sei se alguém aqui conhece, se alguns conhecem. A Desenvolve SP é uma agência de fomento, assim como o BNDES, porém, com atuação estadual. E eu vim para falar de financiamento. Aqui é um pouquinho dos nossos financiamentos. Só para ter uma noção aqui do porte de empresa que a gente financia. Vocês percebem que a concentração está na média, mas com uma boa atuação na pequena, e estou falando em valor, pequena e na grande, pequena e na microempresa. Que é realmente o nosso foco é as pequenas, média, no máximo média grande. Aqui um pouquinho por setor. Então, a indústria ainda é um setor que a gente mais financia, mas a parte de serviços está bem interessante também. E nesse meio tem uma empresa de game que a gente já financiou, que está aí nesses 745 milhões aí, tem um pedacinho aí que é para uma empresa de game. Bom, e aí a gente fala de game, eu acho que até fica difícil falar de game sem falar de inovação, porque é uma área que está sempre inovando, está sempre buscando novas maneiras de se fazer, novas... novas metodologias, e foi nessa linha que a gente conseguiu financiar já uma operação de game. Porque às vezes a gente fala de inovação, eu acho que inovação é só o produto, não é o produto, é a maneira de fazer que pode ser diferente, é o processo que pode ser diferente. aí aqui falando um pouquinho das linhas em si, deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo. Bom, tudo bem, vamos sem o vídeo mesmo. Falando de inovação, o que nós temos para inovação? Hoje nós operamos com três linhas de financiamento, temos linha de recurso próprio, a partir de zero de taxa, mais a correção do IPCA, tá? Temos linha da Inova, da FINEP, que é o FINEP Nova Cred, e temos linha do BNDES. Essas linhas tem como vantagem os prazos, que são longos, chegam a 10 anos, e as carências, que chegam até 2 anos, porque a empresa tem que desenvolver o seu produto e tem que dar um tempo para ele maturar, para conseguir oferecer esse produto no mercado. E aí, e qual a diferença de uma linha de inovação, além da taxa, de uma linha de inovação para uma linha comum? É que a gente consegue financiar itens que não se financiam normalmente, por exemplo, mão de obra para desenvolver um game, a parte de publicidade, viagem para participação de feira, viagem para divulgação, todo material publicitário. Então, porque eu entendo que o game como negócio, ele não é só produzir, a produção é a primeira parte, mas se vocês não conseguirem desenvolver o marketing, desenvolver esse game como produto, de nada adianta. Então, esse é o diferencial dessas linhas de inovação, que elas vão, conseguem investir no, na pulverização do game no mercado, na parte de marketing mesmo e de divulgação. aqui só para ter noção do que a gente financia em matéria de inovação, desde a pesquisa, o transferência de tecnologia, desenvolvimento, protótipo, lote piloto e lançamento do produto. Então, a gente atende todas as fases, né? Então, desde o desenvolvimento, desde a aquisição da ferramenta para desenvolver, desde a compra de equipamento, se for o caso, aí até o lançamento do game em si. Aqui um pouquinho do que a gente apoia, né? Um tipo de inovação, então, como eu falei, inovação no produto, no processo, inovação organizacional, inovação de marketing. Então, não necessariamente precisa estar ligado ao game, pode estar ligado à empresa, se a empresa está inovando, a gente pode financiar também. Aqui um pouquinho dos itens, então, no caso de game, software, equipamento, equipe própria, treinamento, pode-se mandar funcionários para fazer treinamento específico, desde que esteja envolvido com o projeto, né? Serviço de consultoria, mão de obra de terceiros, então, se precisar contratar uma empresa ou se o sistema de contratação for PJ, pode ser financiado também por essa linha, viagens diárias e outros, como eu falei, toda a parte de marketing e de divulgação. Aqui, só um pouquinho falando da Desenvolve SP, a Desenvolve SP tem o site desenvolvesp.com.br e nesse site tem várias informações sobre as linhas de financiamento, além do simulador, então, caso o empresário, o desenvolvedor tenha um projeto e ele queira submeter a nós, mas antes ele queira saber o quanto vai pagar ou quanto vai custar isso, é só entrar no site e simular um financiamento. Aqui um pouquinho de como funciona o processo, a solicitação é toda online, o empresário entra com a solicitação, depois ele tem uma análise de crédito e uma análise do projeto em si, nós temos um modelo próprio de projeto, onde temos uma parte de contábil e outra parte descritiva do projeto, depois passa por uma aprovação e a gente parte para a contratação e aí o recurso é liberado conforme o cronograma apresentado no projeto, para que o tomador não tenha que pagar juros daquilo que ele não utilizou, então, ele vai, conforme o uso, é liberado o recurso. Mais uma vez o site. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar e aí no final a gente aguarda perguntas. Obrigado. Alô, boa tarde. Enquanto estão colocando a minha apresentação, eu sou o Rodrigo Otávio da FINEP, eu sou o gerente do departamento de inovação para as indústrias de tecnologia da informação e economia criativa no âmbito onde está inserido o setor de jogos eletrônicos. Vou falar um pouquinho aqui dos instrumentos de apoio da FINEP para o setor e trazer uma novidade quentíssima que foi um edital que a gente lançou na segunda-feira é o FINEP Startup e que uma das áreas que estão contempladas no edital é o apoio ao setor de games. Rapidamente, um pouquinho sobre a FINEP. Ela é uma empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esse ano, ela está completando 50 anos de existência e o objetivo da FINEP é atuar em toda a cadeia produtiva da inovação para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Rapidamente, o conceito de inovação já foi comentado aqui pelo Desenvolve SP, mas pela lei da inovação, a introdução de novidade ao aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Mas, para que seja considerada inovação, eu tenho que ter isso disponível implantado nas empresas, nas organizações ou disponível para a sociedade, se não na inovação. É apenas um invento. E um pouquinho sobre as dimensões da inovação, eu não preciso ter algo que seja extraordinário, que seja novidade para o mundo inteiro. Eu posso ter inovação em escala local, nacional ou mesmo mundial. Então, inovações incrementais, sem um aperfeiçoamento do que a empresa ou a instituição já faz, e inovações radicais, algo que muda a lógica daquele mercado que a empresa atua. As áreas prioritárias de apoio da FINEP, então, diversos setores estão abrangidos no apoio da FINEP, setor de defesa aeroespacial, tecnologia da informação, comunicação e economia criativa, o qual eu represento, energia renovável, óleo, gás, naval, complexo de saúde e tecnologias assistivas para desenvolvimento social. isso aqui é um breve histórico do apoio da FINEP ao setor de economia criativa e o setor de games. Então, desde a partir de 2004, então, nesse período de 2004, 2007, com o advento da TV digital, houve algumas chamadas específicas para a produção de conteúdo digital. Em 2006, a FINEP lançou a primeira chamada pública de apoio a jogos eletrônicos, do que a gente tem conhecimento, foi uma chamada para jogos educacionais, junto ao MEC. No período de 2008 a 2010, foi um período bastante intenso, a gente lançou três editais de subvenção econômica, que havia sempre uma temática de apoio à geração de conteúdo, principalmente com a temática de Copa do Mundo e Olimpíadas. E, nesse período, a FINEP operou, junto com a ANSINE, 12 editais de apoio a obras audiovisual, obras de apoio para audiovisual, ou seja, produções cinematográficas e séries de TV. Então, diversas estão sendo lançadas até recentemente. A gente passou por um período de ato, sem lançamento de muitas ações, mas agora, em 2016, houve uma retomada de ações mais efetivas junto ao setor de Economia Criativa, com a criação do Departamento de Tecnologia da Informação e Economia Criativa. A FINEP faz parte do GT de Games, o GT participou do BNDES, ANSINE, SPCINE, diversas instituições. E a gente está muito satisfeito de que agora, em 2017, estamos aqui patrocinando, somos um dos patrocinadores do evento da BIG. E agora, estamos lançando o edital FINEP Startup, que inclui o setor de jogos eletrônicos. A respeito das formas de apoio da FINEP, a FINEP apoia todo o ciclo de desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que começa nas universidades, institutos de pesquisa, vai até as empresas, organizações, por meio de universidades, institutos de pesquisa, subvenção econômica, que também é operada via chamada pública para apoio ao desenvolvimento de projetos em empresas. as linhas de financiamento, tanto direto, via FINEP, como colocado aqui pelo pessoal da Desenvolve São Paulo. E as linhas de investimento, tal qual a Lígia comentou, temos também participação via investimento em fundos. E, recentemente, agora em 2014, passamos a operar também com investimento direto. Então, seria a FINEP se tornando sócia das empresas via fundos FIP. Comentando aqui, então, agora, a novidade que a gente tem para trazer é o lançamento digital do FINEP Startup. Muito em linha do que a Lígia colocou, quando a gente fala de investimento, de acordo com o estágio de desenvolvimento da empresa, que a gente coloca desde uma empresa muito inicial, que já tem apenas uma ideia, um protótipo, até ela conseguir chegar, de fato, nas fases onde ela está expandindo e se consolidando, a gente identificou que haveria um gap, um gap de investimento aí nesse estágio onde a empresa está entrando no mercado, colocando o seu produto pela primeira vez para negócio. Então, assim, nas fases iniciais existem programas de aceleração, fases de protótipo existem investidores anjos, crowdfunding, formas de apoio. E para as fases mais de expansão e consolidação, existem os fundos SEED, Venture Capital e com a empresa já maior, os fundos de private equity e o acesso a recursos no mercado dos capitais. Então, esse edital da FNAP Startup veio para tentar preencher esse gap de investimento, é chamado também de vale da morte de algumas empresas. Eu cheguei, estou chegando no mercado, mas não consigo, não tenho empolgão financeiro para lançar os meus produtos no mercado. Então, o objetivo desse programa da FNAP Startup é apoiar empresas nascentes de base tecnológica, são o que a gente chama de startups inovadoras, para ajudá-las nessa introdução das novas tecnologias e modelos de negócio no mercado. Com isso, promover o crescimento desse mercado de capitais semente e compartilhar com os investidores privados o risco associado a investir em startups inovadoras. O público-alvo desse edital são startups inovadoras com faturamento de até 3,6 milhões de reais. A forma como vai ser feito esse investimento é um aporte de até um milhão de reais, vai variar de acordo com a necessidade de capital da empresa, a proposta que ela mandar. Esse aporte é feito por meio de um contrato de opção de compras, de ações, então, a gente entende que dá uma celeridade no processo do investimento, porque a negociação realmente no valuation vai acontecer já numa etapa posterior. E a disponibilidade de recurso para esse edital é de 50 milhões de reais e vai acontecer em duas rodadas. E esse recurso pode ser ampliado mediante o critério da FINEP. Essa primeira rodada é de 25 milhões, no caso. As áreas temáticas. Então, são diversas áreas de acordo com aquelas áreas prioritárias da FINEP, mas eu quis destacar aí, até a cor não ajudou muito, mas economia criativa e jogos eletrônicos é uma das áreas explicitamente contempladas no edital. O edital tem uma previsão de estímulo ao investimento privado, então propostas que sejam encaminhadas com cartas de intenção de investimento privado e investidores anjo vão ganhar uma pontuação adicional nas etapas de seleção. E existe todo um processo de governança para as empresas contempladas, com acompanhamento dos aportes que vão ser feitos e da gestão dessas empresas após o investimento da FINEP. Trazendo rapidamente um pouco sobre quais são os critérios nessa seleção. Vai ser tudo baseado em cima de um plano de negócios que as empresas, as startups vão encaminhar para a FINEP. Existem alguns critérios eliminatórios que estão previstos no edital, por exemplo, a empresa tem que ser uma empresa que fatura até 3,6 milhões de reais e os outros critérios estão ligados ao plano de negócios. Então, itens relacionados a mercado, posicionamento de produtos que vão falar sobre o portfólio de produtos da empresa, portfólio de serviços da empresa, como é que está o modelo de negócio dessa empresa, posicionamento no mercado dessa empresa, itens relacionados a, propriamente, a inovação. não, então, se esse produto, portfólio de produtos da empresa tem características que a FINEP julga importantes, existe desenvolvimento tecnológico nesse portfólio de produtos, é de fato uma empresa de base tecnológica e também uma palestra que estava aqui anteriormente falou, no fundo são as pessoas, então, se essa equipe e estrutura societária da empresa traz para avaliação que é uma empresa que tem características de pessoas que têm experiência ou pessoas que têm formação na área, que têm estrutura societária e investidores que vão ajudá-las a prosperar. E como eu comentei, tem um critério também a respeito das cartas de compromisso de investimento, então, uma proposta que já traz cartas de compromisso de investimento associadas àquela proposta, ou seja, já tem um investidor privado também com interesse em investir naquela empresa, ganha mais pontuação nesse edital. Existe uma nota mínima para passar para as etapas seguintes, que é 7,5, então, em cada critério desse, a pontuação varia entre 1 e 5, fora a carta de compromisso que pode ser 0 a 5, e as 75 melhores classificadas se qualificam para uma banca presencial. O formulário eletrônico para envio das propostas, que é um plano de negócios, está disponível nesse site, depois eu vou compartilhar aqui com a produção do evento para que esteja disponível para quem quiser ter acesso, também está disponível na nossa página. explicando rapidamente o processo de seleção, tem a análise do plano de negócios, que é esse formulário que vai ser encaminhado à FINEP, esse plano de negócios vai ser avaliado em dois momentos, primeiramente, e nesses dois momentos vai ser avaliado por um grupo, tanto um analista de investimento da FINEP, que vai olhar os aspectos mais de mercado, um analista setorial da FINEP, que vai olhar mais os aspectos de inovação, e também consultores que são pessoas desse mercado, por exemplo, no setor de games, pessoas de notório saber de como funciona a dinâmica desse setor. E aí vão passar 75 empresas de programação presencial, e aí novamente o mesmo processo, vai ser avaliado por um grupo, vai ser um estilo um pitch, estilo Shark Tank, para selecionar dessas 75 empresas, as 25 empresas selecionadas, que vão receber o aporte. Então, no fim do processo, dessa primeira rodada, vão ser selecionadas até 25 empresas para apoio. O cronograma já está disponível no site da FINEP, então, assim, é algo muito recente mesmo, teve até essa felicidade de poder estar aqui colocando na feira falar sobre esse novo edital. O lançamento foi segunda-feira, mas o edital ficou disponível no site somente ontem. O período de envio de propostas vai até início de agosto, e a ideia é que o resultado final saia ainda até o final de novembro. E só ressaltando, o programa continua depois do desembolso de recursos. Como a Lígia falou, não é só colocar o dinheiro na empresa. Existe um processo de mentoria, monitoramento e acompanhamento dessas empresas que vão ser selecionadas no edital. É possível, de acordo com as normas do edital, que haja uma segunda rodada de investimento nessas empresas que tiverem sido selecionadas. E, no final do período, existem duas opções. A FINAP pode converter as opções de compras e virar sócia da empresa por meio do FIP, o FIP Nova Startup, ou sair da empresa, caso haja alguma outra empresa que tenha interesse em comprar a empresa. Nesse momento, a FINAP pode sair do investimento. no site está disponível toda a documentação, cronograma, manual de apoio, as perguntas frequentes que já estamos recebendo. E, por último, eu queria comentar só, especificamente em relação ao setor de jogos eletrônicos. Esse edital, ele está focado, como um edital de investimento, ele está focado na empresa e não no projeto, como é usual para a FINAP. Geralmente, as chamadas da FINAP de subvenção, de financiamento, são focadas em projeto. Esse é focado na empresa. Então, a gente entende que ele vai poder abranger diversos modelos de negócio possíveis para o setor de games. Então, estúdios, empresas de external development, publishers, esses diversos tipos de empresas vão estar contemplados no apoio do edital. para o setor de games existe uma exigência de que essa empresa proponente tenha o registro junto a ANSINE, de agente econômico brasileiro independente. Então, a gente entende que é algo que fortalece as políticas públicas já disponíveis para o setor e que é um investimento complementar aos apoios de outras instituições. ANSINE, BNDES, Desenvolve São Paulo e outros. Eu ia comentar também sobre financiamento descentralizado, que é o programa Inova Crede, mas acredito que o Desenvolve São Paulo já fez excelente trabalho comentando sobre esse financiamento. Então, já dou por encerrar aqui a apresentação. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite do Big. Sou Rodrigo Camargo, estou coordenador de articulação institucional para ações de fomento na ANSINE. Contar um pouco aqui do histórico da ANSINE para a Games e não só para a Games, a ANSINE é nova, tem 15 anos. O fundo setorial do audiovisual que é o principal mecanismo de financiamento foi criado em 2008. Como o Rodrigo aqui da FINEP apresentou em 2008, 2009 e 2010, o fundo setorial fez a parceria com a FINEP como agente financeiro, que foi fundamental a parceria para dar o start nesse processo do fundo setorial. Renato Gervu aqui na plateia foi fundamental para a construção desse novo modelo de financiamento. iniciando com produção de cinema, produção para a televisão e distribuição de obras cinematográficas. A partir de 2012, de 2009, a gente também fez uma parceria com o BNDES para o programa Cinema Perto de Você, voltado para exibidores, para a expansão do Parque Exibidor, e aí focado na linha de crédito e investimento, participação no resultado das salas de cinema. Ressaltar isso, que o fundo setorial, o principal financiamento que tem é na modalidade de participação e resultado. Então, não é o crédito que a gente tem basicamente para a construção das salas de cinema, mas, mas todo o apoio, o investimento em produção audiovisual é ficando sócio daquele projeto. A gente ainda não tem o modelo de participação em empresas, há um desejo forte, o comitê gestor do fundo setorial do audiovisual, que é o comitê gestor, é o fórum onde decide, decidem as linhas e as formas de investimento, no final do ano passado, aprovou uma criação de uma linha para os FIPS, participação em empresas, com 30 milhões alocados. Só que a gente ainda não tem o desenho pronto dessa linha, então é muito bom também estar participando hoje aqui, para a gente resgatar, retomar essas atividades de elaboração dessa nova linha de empresas, e eu acho que o João Gusei, ou games, as empresas de games, acho que podem ser uma ótima investimento inicial nessa questão de empresas. Então, retomando aqui um pouco o histórico, em 2009 começamos a parceria com o BNDES, em 2012 com o BRD, que é um banco lá do extremo sul, dos três estados do sul, que passou a ser o agente financeiro das linhas de conteúdos, não só a produção, como desenvolvimento e distribuição. E, então, finalmente, no ano passado, foi lançado o primeiro edital de games, no valor de 10 milhões de reais, com três modalidades de investimento, participação e resultado da obra, de 250 mil, 500 mil, o contado saiu agora em maio, e já na sequência foi aberto o segundo edital para games, que está aberto, fica aberto até segunda-feira, então, dia 3 de julho. Então, quem tem projetos, entre no site da Ancine, a inscrição também é eletrônica, via o site do BRD, brd.com.br, barra FSA, ali está todo o hall de editais. Eu vou fazer uma apresentação 3 e meia sobre o edital, por isso que eu não trouxe a apresentação aqui, porque daqui a pouco vou me detalhar nesses editais, na sala Lima Barreto, se não me engano. e ressaltar essa questão do futuro, dessa perspectiva do futuro, a gente está num momento de reavaliação das linhas do fundo setorial lá na Ancine, como eu mencionei, a gente trabalha com editais, com participação nos projetos, então, a gente está exatamente tentando ampliar esse foco, não só investimento em projetos, não só investimento em participação em resultados, mas eventualmente abrir uma linha de crédito também para as empresas pegarem crédito para desenvolvimento de projetos de produção, então, estamos aqui no fórum, aqui a Débora Scava também trabalha lá na equipe diretamente com o edital de games, então, estamos aqui nesses dias até sexta-feira exatamente para buscar novas ideias para levar para a diretoria colegiada da Ancine e do comitê gestor do fundo setorial. Então, agradeço, fico à disposição para as perguntas. Obrigado. 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 e do comitê e do comitê A CIDADE NO BRASIL